A parte tem o passar, a hora que acaba a criminalidade, está assustando os países, ela é visto uma percepção, essa aqui está. A Uok está buscando um scapegoat e ela mudou de subir a lomba de mim. Eu soube também na outra caminha, na qual está a terceira delante aqui. Está puro xixeria, infantilismo, não está passando um ministro. Mas talvez nós conhecemos uma pessoa aqui que não está parando os sapatos de um romba, mas está buscando um caminho de xixeria. O que é o caso? Semana passada, nós escrevemos um artigo sobre o que está acontecendo na rua, sobre o terreno de criminalidade, e nós temos uma sugerência factível e real, em vez de buscar ingredientes de nosso comunicado, para nós teríamos uma situação que não está bem com uma insinuação baixa. Em verdade, parece que vão passar tanto a guarda-costa, para o maritim polície, a Parámi. O maritim polície, junto com a duana, a Bíssaco, supostamente, me lhe comete uma infracção. Até a Ue, não há processo de trabalho. Até a Ue, não há ebute, não há Bíssaco, não há Lodunami. Para sobre, não pode passar na mesa de nenhuma lei. Não pode ver qual lei, mas não pode passar. Mas, se não é o caso, é o caso, é que usa o saco, para permitir tapar toda a criminalidade que está acontecendo na rua. Mica mencionei dois casos. É o caso, é o caso, que a Ue, e o único partido, que dê a quita, e visam a colombiana, não é o único que visam, que é um malzado, e, junto com nós, a grande maioria, quase todos os departamentos de governo, avisa para não quitar ele. É o único que se ele está ata, para sobre, sabe, que tem o papo, pelo qual que a Marta avisa, se é a sociedade, que não, ela passa. Mas, se está ata em visão, provavelmente, a Ue, a senhora que vai asesinar, se vai passar por meio de um africanel, um liquidação, esse caro aqui, não pode entrar na rua. Uma, duas, outra. Ou seja, também, o bolso de governo é culpável, para sobre, mas cometer uma suposta infracção. Você te pergunta, não, o senhor, duas, tem que contestar. Você sabe, não tem motivo, não, mas, agora, você vai dar um secário na drenta, para o porto, só que, não, turista, não, não tem que matar a gente aqui, não. E, um par de anos passaram, você vai dar uma corda, a polícia aceita, dois colombianos com bala, na seaporte. E, um, gente, para que, que é a pessoa que está aqui. Onde não, vamos chamar de polizontas, mas, um, gente, que chega, via boto, na strada, não via barcadeira, ela chega, mas, agora, ela começa com o trame de, para que tenha uma estadia legal, que, não, e, então, está ralhando. O senhor, está no governo, o senhor, está no governo, está no governo, como ele diz, a governança, cultura e bagamundaria, não, aqui, é a pessoa que, a, 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 que, busca a sua legalidade, nota, aí, o senhor Dowers, junto com o senhor Bernice Viñor, junto com o seu outro colega, na, den, den, gobierno, a pura de uma pessoa aqui, ela, paga, sabe, com o seu morto, e, outro, sabe, tem, e, não sabe, 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 há. É, asesinato, não é, tem, 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 O senhor Dowers e senhor Bernice Weñor. Tchau.